Boa noite, meus seguidores e meus perseguidores. Nossa, hoje tá difícil me ajeitar aqui. Bom, vamos ter uma conversinha rápida antes de eu começar o vídeo. Eu tive um problema no último vídeo, no último áudio. Eu achei que o meu microfone de lapela, que inclusive tá caído aqui, tava quebrado, ele deu umas interferências, aí eu tive que comer metade da conversa. O vídeo ficou um pouco longo, muito só com música de fundo e eu no acelerado me maquiando, peço desculpa, mas eu acho que o vídeo ficou legal, ficou bacana, ficou bem divertido, né? A ideia era divertida. Hoje eu tô gravando à noite, eu tô com duas, uma wing light gigante, duas luzes aqui, uma luz aqui, pra ver se ilumina bem, porque eu tive um problema no meu apartamento, com o vizinho de baixo. Eu tenho banheira, meu apartamento é aqueles apartamentos gigantescos, enormes, eu tenho aquelas banheiras antigas e minha banheira deu um problema que tá vazando na cabeça do vizinho lá embaixo. Aí vou amanhã, hoje começou a quebrar um pouco, amanhã vai vir mais uns meninos, vão quebrar o banheiro todo, vão ter que tirar banheira, tirar box, tirar vaso, tirar a pia, vai tirar todo azulejo e bom, vai deixar o banheiro seco, vai fazer um banheiro novo, então eu vou ficar uns 15, 20 dias com obra, porque o meu banheiro também é muito grande, porque tudo aqui é muito grande, esse apartamento tem três quartos gigantescos, um é do meu amigo, um é meu, o do meio é nosso escritório, tem uma sala gigante, um hallzinho de entrada também muito bacana, um dia eu faço um vídeo mostrando. Tem a cozinha, aí tem o quartinho de empregada, que eu chamo de iaia, que é grande, que lá tá a máquina de lavar, de secar, toda a parafernalha minha, ainda tem o banheirinho de empregada, que é o banheiro que vai me socorrer nesses dias todos, que é um banheiro que cabe você em pé, com o vaso do lado, tomando banho, se você abrir o braço, acabou, não sei como elas tomavam banho nesses banheiros, tadinhas. Então eu tô gravando à noite, então eu peço desculpa pela luz, se não estiver muito boa, e eu quero fazer alguma coisa preto com dourado, vou fazer a pele antes, eu tava meio sem ideia, hoje assim, me deram umas ideias ali no último vídeo, de eu fazer 50 fatos sobre mim, falar sobre mim, mas isso eu vou chamar no Instagram, vou abrir uma caixinha de perguntas, o que vocês querem saber, aí eu respondo aqui me maquiando, porque eu não tenho 50 fatos sobre mim, até tenho, mas são uns bem cabeludos, e eu não vou botar aqui pra vocês, senão vocês não ficam mais nenhum dia aqui comigo, tá bom? Então vamos começar a maquiagem? Oi, eu já hidratei a minha pele, deixa eu ver esse microfone aqui. Na última vez eu fiquei tão sem som que eu tô com trauma. Já hidratei a minha pele, eu vou usar o primer da Kiko, que vocês conhecem bem aqui do canal, que eu amo. Só vou usar um pouquinho, nossa, tá espirrando. Só vou usar um pouquinho aqui, aqui na ponta do nariz, onde a minha base abre. Eu não tenho muito poro aberto, então, eu gosto de usar aqui, ele rende, ele entra bem aqui e rende. Hoje eu vou de soft matte, na cor 3 da Ruby Rose, e vou de fios, na cor... Amêndoa 20, que é uma mais douradinha. Vou usar um pincel Kabuki de topo reto, eu vou começar pela pele hoje. Ó, vou botar um pouquinho no pincel, eu quero uma pele bem esfumadinha. Se eu achar um espelho... Peraí, gente. Ai, tinha um espelho. Peraí que eu vou sair fora. Achei o espelho, porque a Cíntia me deu, sumiu, não sei onde anda. Eu vou começar esfumando aqui pelo nariz. Essa base, ela é mais clarinha que o meu tom de pele. Apesar de ser o número 3, eu achei um 3 bem clarinho, mas depois eu dou uma bronzeada nela. Eu gosto de fazer o centro do rosto aqui, ó, mais claro, pra trazer luz. Tô achando essa luz do meu vídeo tão estourada. Peraí. Deixa eu baixar aqui. É melhor, ó. Eu vou fazer o centro do rosto bem esfumadinho. Ela caiu no chão, essa danada. Fez uma meleca aqui no meu tapete. E encheu minha esponja de coisa aqui. Mas é isso aí, é de verdade, né? Minha esponja veio com cabelo. Não é a cabelo do meu rosto que tá caindo. Do meu... Da minha pico que tá vindo no meu rosto. Eu só quero essa parte aqui, clara. O resto eu vou esfumar essa que eu falei pra vocês, que é a amêndoa. Fazer um... Uma técnica diferente. Essa base em fios, ela é tão estranha. Ela é uma delícia, só que ela... Ela não sai do pote. Ela é um mousse. Eu vou esfumar as partes que eu quero trazer sombra. Gente, depois que eu tive aquela porcaria... Olha, a outra caiu novamente. Depois que eu tive aquela porcaria... Eu juro pra vocês, eu fiquei cheio de resquício. Eu falo duas palavras... Me dá falta de ar. Não é palco não, viu? Duas palavrinhas me dá falta de ar. Alguém já esteve aqui? Eu não gosto de falar o nome desse bicho, desse vírus. Não gosto. Não gosto de dar palco pra ele. Que nem eu não gosto de... Igual eu não gosto de falar o nome de político. Eu não falo o nome de vírus, eu não falo o nome de político. Povo e doença e político não merecem palco. Nem um deles. Fiz uma pele bem fininha. É porque... Pele pesada não dá, né? Na minha idade. Que vocês não acreditam que eu tenho. Bom. Dá uma contornada com esse bastãozinho da Make Up For Ever. Agora eu vou fazer ele bem marcado. Porque ele é bem... Nossa, tinha o cabelo solto me incomodando aqui. Deixa eu fechar isso pra ele não cair no chão e não ficar todo cabeludo também. Vamos lá. Essa semana eu vou ter que pegar essas minhas esponjas. Ou jogar fora elas. Ou lavar. Elas estão boas. Mas elas vão encardindo que parece que elas estão sujas. Mas elas não estão não. Eu lavo elas sempre. Inclusive eu lavo elas com sabor em pó. Que eu via uma menina no YouTube ensinando. Pra matar a bactéria, né? Mas elas não saem. Essa craca da gordura. Da... Das bases. É o O. Aí a gente aparece aqui no YouTube com elas. Parece que elas estão imundas. Mas não estão não. Elas estão limpas, cheirosas. Só que elas ficam tudo marcadinhas. Deixa eu ver essa base direito. Olha, por mais que eu tenha esse monte de luz aqui. Eu tenho dificuldade à noite. Não adianta. Quem sabe que eu tenho uma miopia que grita, né? Aí... Eu fico meio inseguro. De estar fazendo a coisa... Mikaji, como diz uma conhecida nossa. A Leide. Entendedores entenderão. O Kiko vai entender. A Cíntia. Quem é a Leide? A Monique vai entender. E a Luísa. Não sei se a Cátia conhece. Não sei se eu consigo fazer lente de contato para o meu grau. O tipo de problema que eu tenho. Não, tá boa a pele. Tá boa. Ai, ai. Gente, é muito ruim esse negócio. Você fica meio bem debilitado, viu? Você fica, ó. Bem ofegante. Parece que nunca mais vai voltar ao normal. Vou fazer a matéria veludada hoje. Então eu vou blindar ela todinha com pó. Ó. Vou blindar ela todinha. Tacar pó. Depois eu vou varrer e vou fazer a parte de blush, iluminador. Mas eu quero ela bem blindada. Como... Como... É noite, tudo. Ó. Aqui eu ponho bastante para a base não abrir. Aqui. A ponta do meu nariz, que é pequenininho. Ó. Ela só me sentindo a Alice Salazar. Ela saca pó na cara assim que dá até nervoso. Mas eu vou varrer isso aqui. Depois eu vou jogar uma bruminha da fina severina. Vai ficar tudo ok. Primeiro eu vou varrer sem bruma. Que estranho, né? Agora eu vou devolver sombra para isso, né? Vou pegar o pó selfie. Também da... Da Ruby Rose. Gente, está um calor aqui em São Paulo. Tinha... Tinha dado uma melhorada. Agora voltou. Gente, eu não suporto mais calor. E olha que eu nasci numa ilha. Adoro praia. Minha família toda mora lá em São Francisco. Do Sul. Que é uma ilha do lado de Joinville. Mas olha... Tem uma hora que o verão empapulsa. Principalmente pra gente aqui em São Paulo, né? Fica trancado nesses apartamentos. Em plena pandemia. Você não pode ir numa piscina. Você não pode ir a lugar nenhum. Aí você morre de calor. Quero fazer bem marcado aqui. Pra ver se aparece mais. assim, ó. Então, que bom que vocês não querem que eu corte muitos vídeos. Eu estava tão... Sabe? Será que os meus vídeos são muito longos? Porque, gente, eu tenho o analítico do YouTube, viu? E dá pra ver que vocês pulam, viu? Dá pra ver que o nego pega e assiste o começo, não assiste o fim, assiste o fim. Pra comentar. Vocês são danadinhos. Né? O YouTube mostra tudo. O YouTube mostra até quem assiste fora do país pra você. Tudo, 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 tudo. Ele vai mostrando. Vai mostrando se você tem seguidor fora do país, se você não tem. Se é homem, se é mulher. Qual é a faixa etária. Sabe? Eu tenho muito seguidor homem fora do país. Deve ser gay, né? Porque o homem não vai parar pra ver... Pra ver... Vídeo de maquiagem. Muito. Tem um seguidor na Bélgica. Você acredita? Tem gente que assiste na Bélgica. Assiste, mas não se inscreve. Vai entendendo. Como é que uma pessoa assiste o vídeo da outra todinho? Assiste inteiro. Dá o like. Mas não se inscreve. Eu não consigo entender. Eu, quando eu entro no YouTube, que eu entro pra ficar lendo o vídeo... Eu já vou logo metendo o dedo no like. E se eu já simpatizo com a pessoa, eu já me inscrevo. Nossa, eu tenho tanta inscrição. Claro que eu tiro a notificação. Senão eu não aguento. Mas vocês não tirem não, viu? Vocês não vão receber a notificação do meu vídeo. Olha eu. Gente, agora eu peguei uma mania de assistir... Ai, que horror. Não vou contar pra vocês, não. Ai, eu vou contar. Pra assistir vídeo de exumação. Gente, fico vendo aqueles cadáveres de 20 e poucos anos. De 30 e poucos anos. Sabe? Fico assistindo aquelas porcarias. Depois vamos dormir, mano. Bom, a pele é mais ou menos isso. Não, a pele é isso. Não é mais ou menos isso, né? E... Peraí. Tô atrapalhado hoje. Na verdade, eu venho aqui mais pra conversar com vocês. Pra contar da obra do meu banheiro. Pra contar que eu tô ainda muito sem ar. Pós-Covid. E pra fazer uma coisa bem... Sei lá o que com vocês aqui. Porque... Eu tô enxergando muito pouco. Eu vou... Tirar esse produto da minha mão. Vou me hidratar um pouquinho mais. Pra gente começar a olhar e... E tudo... Que você... Voltei. Não repare que a minha pele tá brilhosa assim. Porque eu joguei bruma. E abanei com... Com o leque que eu tenho aqui. Velho. Porque aquele ventiladorzinho que eu usava aqui com vocês. Que tinha dois meses que eu tinha comprado na 25 de março. Pifão. Pifão. Aquela porcaria. Levei lá pra... Tipo um amigo nosso. Pra ver se ele dá um jeito naquilo. Eu vou fazer uma maquiagem... Em tom dourado. Viu? Marronzinho. Com dourado. Vocês já viram isso por aqui. Mas é uma coisa mais... Quero ver se eu colo glitter. Vou inventar. Essa aqui é a Sunset. Também da Ruby Rose. Eu só vou pegar o marronzinho que eles têm aqui. Que é bem legal. Pra fazer o meu... A minha sombra de transição. Aí eu tiro aqui a marcação do corretivo. Porque senão a sombra não adere. Tiro o cabelo no meio da cara também. E eu vou fazer só um concavozinho assim de... De apresentadora de jornal. Que nem elas aparecem. Que é isso que elas fazem. Pra aparecer no jornal. Só esse borrãozinho de marrom. Porque em jornal... Não pode ter muita maquiagem, né? Muita cor. Elas só... Fazem esse marromzinho. Fazem esse marromzinho. Que pra vocês não é nada, né? Só que é bastante, viu? É que tudo na câmera parece muito pouco. Fazer o lado de cá também junto. Pra otimizar. Eu vi que as pessoas... Vocês falaram lá. Ah, eu não gosto. Eu gosto de vídeo longo. E não sei o quê. Mas... Fica meio chato assim. Dependendo do... Do que você vai mostrar aqui. Vocês vão lá no Instagram. Se eu fazer a caixinha de perguntas. Vocês vão se inscrever lá no meu Instagram. E fazer as perguntas. Aí eu trago as perguntas pra cá. Pra responder aqui. Eu tenho essa paleta. Ah, é da Playboy. Eu nunca conseguia entender. De quem era. Eu nunca usei isso aqui. Isso deve ser alguma ida minha na 25 de março. Eu devo ter gostado. E enfiado nas minhas coisas. E comprado. Mas eu nunca usei. Vou usá-lo aqui com vocês. Deixar um pincel limpo. Pegar esse bordô aqui. Já mudei tudo. Eu ia fazer um negócio... Ó. Vou botar aqui no cantinho externo. E vou levar isso. Vamos ver se ela é boa, né? A gente já vai saber aqui. Junto. Se for uma porcaria. Eu já falo aqui. Não. Ela é boa. Ela é boa. Só que eu não vou... Botar muita cor aqui, não. Vai ficar tudo muito parecido com o que eu já fiz. Né? Só vou esfumar um pouquinho o meu côncavo. Nossa. Ela é boa mesmo, hein? Foi R$8,00 isso. Essa aqui não é da... Essa aqui não é da... Como é o nome? Da Maria Bonita, não. Essa aqui é da... Souza Biju. Ela ficava na ladeira Porto Geral. Aí ela fechou da ladeira, do shopping da ladeira. Eles abriram uma maior... Na... Na R$25,00 mesmo. Se você descer da ladeira Porto Geral, pela escada rolante, lá dentro, você cai na frente da loja nova. Ela é mais... Menos apertada. O blocozinho da ladeira era muito apertado. Só as lojas de maquiagem são todas apertadas, né? A mulherada compra... Virou um vício, né? Virou um vício, né? Maquiagem. Depois que a gente começou a aparecer por aqui e mostrar... Agora sim. Essa sombra... Era uma sombra muito linda da MAC. Mas olha... Ela é cobre, preta, dourado. Ela é tudo junto. E eu não lembro que efeito ela dá. E eu vou descobrir agora. Porque faz muitos anos que eu tenho também. Deixa eu pegar um pincel bem limpinho. E não uso. Ela tem muito dourado. Mas no pincel ela fica preta. Vamos ver. Ah! Ela tem uns pigmentos... Vocês não vão conseguir ver. É a coisa mais linda. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Ela tem uns pigmentos dourados junto com o preto, com o cobre. E ela é uma sombra que ela se sobrepõe só. Ela não apaga de baixo. Não lembro de eu comprei isso. Se foi em viagem. Se foi aqui na MAC. Nas lojas da MAC. Ela tem um acobreado muito sutil. Com uns brilhinhos lindos. Caiu aqui embaixo pra cacete. Tomara que eu consiga varrer. Nossa! Caiu demais. Pera aí. Eu vou fazer uma caminha aqui. De... De pó. Senão eu vou ficar... Com isso aqui tudo ferrado. Ó. Isso aqui é pra proteger. Você faz uma caminha aqui, ó. Depois você faz essa caminha e a sujeira vai junto. Ai! Respira. Vamos lá. Ai, gente. Hoje vocês não tem que ter paciência, viu? Porque hoje eu tô sem ar mesmo. Não é brinquedo, não. Não é palco. Hoje eu tô bem sem ar. Bem sem ar. Já fazem 30 dias. Hoje completou 30 dias. Mas olha... Quando as pessoas falavam que elas ficavam com sequelas... E a Joelma falando, eu acho que no Altas Horas... Eu falava... Ah, será? Fica com muita sequela. Muita, muita, muita sequela. Vou pegar esse dourado meio amarelo, meio mostarda. Vamos ver o que vai dar. Passei no dedo. E passei... Ai, gostei. Nossa, fazendo teste de maquiagem com vocês aqui, né? E vocês que lutem assistindo isso... Vocês vêm aqui pra aprender. E eu tô aqui testando maquiagem. Ah, mas eu já tava afim só de conversar com vocês. Contar da obra, do banheiro novo, da sujeira que tá aqui dentro. Né? Que eu vou ter que aguentar essa poeirada. Aguentar peão. Não tem nada contra peão, viu? Mas... Você sabe como eles são, né? Eles não tão nem aí. Eles vão sujando a sua casa toda. Eu tapei tudo com... Tá tudo coberto com lençol, com plástico. Eu tenho muita tranqueirinha, muita plantinha, muito bebelôzinho, muito cristalzinho, muito inha, a casa inteira. Isso quando pega pó... Vai, bebeu. Para de falar e ensina. Ó, tô dando batidinhas, como falam as blogueiras famosas. Leves batidinhas pra grudar o pigmento. Pena que essa câmera que eu tenho... Câmera... Câmera... Ah, sei lá. Não imprime... A beleza que é essa sombra da máquina. Não imprime. É muito... É muito lindo isso aqui. Gente, como é que eu não usava isso? Tá bom, larga. Tá, minha... Gente... Porque daí eu vou fazer um tour também. Eu só prometo, né? Nas minhas gavetas... E nas minhas caixas de maquiagem. Eu até preciso... É... Dar uma olhada em coisa vencida. Porque, meu... Era um vício. Ainda bem que fechou tudo aqui em São Paulo. Ainda bem que fechou tudo. Porque era um vício... De comprar coisa. Sabe? Eu ia pra rua... Era a Maria Bonita. Era a Mauro Biju. Era... Souza Biju. Era... Ou se não, ia pras mais caras, né? Lá pra cima. Pra Mac. Pra Kiko. Quando eu tava no Brasil, a Kiko foi embora, né? A Kiko não. A Nix. A Kiko... Nem sei se a Kiko tem no Brasil. Esse primer, eu comprei ele... É... Na internet, esse primer da Kiko. Tem Kiko no Brasil, gente? Nunca vi loja da Kiko. Nem nos shoppings caríssimos, que eu não frequento, mas... A gente ia acabar. Acho que agora já dá pra varrer isso aqui. Vem aqui, ó. Barro e toda essa palhaçada branca que eu só passei embaixo. Eu vou passar uma colinha de cílios e volto aqui pra fazer delineador. Cílios, a parte de baixo e finalizar com vocês, soltar cabelo. E é isso. Deixa eu tomar uma aguinha. Oi, gente. Eu não roubei de vocês, não, viu? Eu peguei a cola de glitter. Comecei a aplicar a cola de glitter e colar o glitter e eu achei que eu tinha ligado a câmera. Eu tô de glitter no olho. Mas eu tava gravando pra vocês, mas não gravou. Não tem como eu tirar o glitter e começar a dizer, senão eu vou ter que tirar a maquiagem todinha. Já passei... Já passei cola nos meus cílios, tô ali secando. Vou fazer um delineado bem fininho, porque eu não quero estragar o glitter. Mas eu não roubei, não, viu, gente? Eu voltei com o glitter, porque eu achei que eu tinha gravado. Hoje tá uma atrapalhada isso aqui. Hoje ninguém vai me dar like, ninguém vai fazer elogio, porque ficou tudo atrapalhado. Mas, enfim, é o que tem. Eu quero fazer... Hoje eu tava vendo a Ana Maria, de manhã, entrevistando aquela menina que saiu do BBB ontem. Eu não sei o nome da menina. Como é que tinha uma franja enorme? E a Ana Maria usa uma maquiagem muito interessante há muitos anos. Que é uma sombra de uma cor só, mas eu quero fazer aquela maquiagem. Vai ser uma coisa de cinco minutos, mas eu vou fazer pra vocês. É muito legal a maquiagem da Ana. Inclusive, essa menina... A Thaís. A Thaís tava com uma maquiagem hoje, que eu vou te dizer, viu? Bom, também com aquela cara, né? Se ela passar titica na cara, ela vai ficar bonita. Ô, menina bonita! Ela puder ser chatinha, tudo. Não ter conteúdo nenhum. Mas ela era linda. Uma das meninas mais bonitas. A tal da Juliette também é bonita, que vai ganhar, né? Nem sei se vocês assistem essa porcaria. Vai ser um gatinho bem... Bem filhote aqui. Tem um cabelo aqui que eu pintei de preto. Junto com o delineador, que se ele pegar no meu rosto, tá adeus. Gente, eu acho que eu... Não sei se eu colo os cílios já, ou termino a parte de baixo. Deixa eu ver como é que tá a cola dos meus cílios. Não, tá úmida ainda. Então, vamos terminar a parte de baixo. Passar um marronzinho aqui. Marronzinho não, preto. Uma coisa mais escura, tipo preto mesmo. Vai ficar bem forte. É isso mesmo. Nada de marronzinho. É coisa dentro do meu zóio. Porque aí eu vou ficar sem enxergar tanta coisa que eu enfio dentro desse zóio. Agora eu vou passar o marrom aqui embaixo, ó. Isso aqui é pra disfarçar esse gordinho aqui, ó. Quem tem isso aqui gordinho, pinta ele de marrom. O marrom meio laranjadinho. Ele afunda o gordinho. Aí eu tenho isso aqui bem gordinho, inchadinho. Minhas bolsinhas, minhas Louis Vuitton do olho. Mas eu dou um bom truque aqui, vocês vêm e vêm. Ele esfuma aqui pra baixo, ó. E principalmente nas fotos. Olha que olhão bonito, né? Eu fico bem, né? Eu sei que eu arraso. Ah, louca. Vamos lá. Vamos pros cílios. Hoje eu botei... Eu não vou passar rímel. Meu olho já tá irritado. Eu vou direto pros cílios. Vocês me perdoem. Meu olho tá muito irritado hoje. Eu vou direto pros cílios porque eu vou acabar isso aqui e vou direto pro chuveiro. Só tô fazendo isso pra vocês mesmo. Eu não vou nem botar rímel aqui, que não vai aparecer mesmo. Eu já vou arrancar isso. Pro chuveiro do fundo, né? Porque não tem mais chuveiro aqui dentro. Gente, se vocês vêm, se o caos que tá isso aqui... É aí, com os cílios colados. Eu tava passando o iluminador e vi que não tinha ligado a câmera. Olha aqui, eu gosto de brilhar aqui assim. Esse iluminador é dourado. Né? Já passei um batonzinho que eu tava explicando pra vocês. Olha, eu tô cheio de pó. Que eu comprei na 25 de março. Acho que eu paguei 4 reais isso aqui. E... E eu não sei o nome dele. Comprei num balaio. Como eu já passei o batom... Gloss da Avon. É o único gloss que eu acho que não é melequento. Ai, vamos lá. Que hoje foi tudo assim... Top de caixa. Nossa, quanto grampo tem aqui. Ai. Soltar pra vocês. Ah, botei um brinquinho. Aquele que eu gosto. Que eu ganhei da minha sobrinha. Da Mai. Que editava o meu vídeo. Que eu falei pra vocês, ó. Quanta coisa pra aprender esse negócio. E... Adoro esse brinquinho. Ele é um... A tarraxa dele tem um fiozinho atrás. E a da frente é... Como é que é? É tudo com estragem. Meu Deus, solta. A... Nossa, perturbada, né? Ficou aqui balançando a cabeça. Quase que recebe uma entidade aqui, a louca. Ó, gente. Molhou meu cabelo na frente quando eu joguei a bruma. A make foi essa. Uns olhos... Bem marcantes. Aquela sombra dourada e preta da MAC. Colei um glitter. Juro pra vocês. Não tô mentindo. Na hora que eu colei o glitter... É... Eu achei que eu tinha ligado a câmera... E eu não tinha ligado, assim. Não dava nem pra roubar, tirar o glitter e voltar aqui pra vocês. Porque se eu fosse tirar o glitter... Eu ia ter que tirar a maquiagem toda. E aí... Não faria sentido, mas... Passei uma colazinha de glitter, aquela que eu tenho da Belly Angel, que eu gosto. Não foi com a saliva hoje. E colei um glitter. Inclusive, não façam isso. Isso aqui não é glitter de maquiagem. Isso é glitter... De artesanato. Coisa de drag queen, né? Elas que usam isso. Mas eu acho essa cor de glitter tão bonita. E é isso, ó. Maquiagem é essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem. Desculpem a minha falta de ar. Curtam, compartilhem. Se inscrevam. Divulguem com seus amigos. É... O canal tá crescendo bastante. Eu tô... Sempre falo isso pra vocês. Gosto muito do carinho de vocês. E é isso. Agora eu vou direto pro chuveiro tirar tudo isso. Porque devem ser duas horas da manhã. E eu vou dormir. Porque amanhã os pedreiros tão aqui. Taca, 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 taca. Esse cabelão e essa maquiagem dava boa pra ir pra balada, né? Mas... Não tem balada. Tem cama. Tchau. Tchau.